Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. A ação investiga pagamentos ilegais a políticos durante a construção da eletronuclear Angra 3. Michel Temer foi abordado na rua por volta das 11 horas da manhã pela Polícia Federal ao sair de casa em São Paulo. Um dos agentes assumiu a direção do carro do ex-presidente e o levou para o aeroporto. De lá, Temer seguiu para a sede da PF no Rio. A detenção de Moreira Franco aconteceu quando ele estava falando ao telefone dentro do carro em uma avenida no Rio de Janeiro. Os dois são acusados de ganhar propina de obras relacionadas à usina e, de acordo com as investigações, o grupo de Temer recebeu cerca de R$ 1,8 bilhão. Em nota, a Polícia Federal divulgou que foram expedidos oito mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Na decisão, a representação do Ministério Público Federal determinou as prisões preventivas de Michel Temer e Wellington Moreira Franco. O ex-presidente é citado como líder da organização criminosa e principal responsável pelos atos de corrupção descritos no caso. A prisão temporária tem prazo de duração de cinco dias, prorrogável por mais cinco e serve para a coleta de provas. Já a preventiva não tem prazo pré-definido e geralmente é pedida para proteger a ordem pública e para evitar a destruição de provas, que foi uma das justificativas utilizadas no caso de Temer e Moreira Franco. A ação da Polícia Federal nesta quinta-feira repercutiu entre os senadores. O Brasil está sendo passado a limpo e já vem o processo aqui na Casa Legislativa, vem essa limpeza, também no Poder Executivo com dois processos de impeachment, vem o Judiciário também, não tenho a menor dúvida que vai acontecer, de uma forma ou de outra não dá para não fazer, é uma demanda da sociedade brasileira e isso é bom, isso é uma pauta positiva sim, porque a gente sabe que a corrupção ela mata. Eu vejo com muita preocupação, porque é um ex-presidente da República, que eu saiba, não estava fugindo, tem endereço conhecido, não tem nenhuma razão legal para isso, a não ser esse processo de desmoralização dos políticos, agora também do Judiciário, que é um grande risco para a democracia. Prender corrupto não pode ser considerado abuso de autoridade, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Há elementos para prisão preventiva, a prisão preventiva não ocorre somente sob ameaça de fuga, a prisão preventiva ocorre também sob a possibilidade de destruição de provas. Estava clara a atuação criminosa do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco, desde que recebeu o senhor Joesley no porão da residência presidencial há algum tempo atrás, para destruir provas. A liberdade do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco era uma ameaça às provas de processo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, divulgou nota lamentando a prisão preventiva do ex-presidente da República, Michel Temer. Ele disse que confia nas instituições e que espera que os fatos investigados sejam esclarecidos.